Oi gente, Nelson Torres aqui. Você viu esse lick que eu acabei de tocar? Composto apenas por movimentos e técnicas elementares da guitarra, como bendes, vibratos e ligatos. O primeiro, só bend e ligato. Consiste no movimento assim, você repete quatro vezes. O segundo são bendes duplos, que você faz assim, mantém a primeira corda presa e a segunda corda é levantada, içada, para alcançar a mesma nota. Você vai tomar por base o dedo 1, você vai fazer isso na quinta, na sétima, na oitava, na décima e na décima segunda casa. E o terceiro, bend, ligato e vibrato, assim, somando tudo. Tudo isso e muito mais aqui no Gospel Tabs Academy. É isso aí, a gente se vê! Tchau, tchau.